Eu tenho um horóis com flash que eu tava gravando vídeo Porra, cara, mó vacio, hein? Vai puxar isso mesmo? F-250, Aurora Chigão, Alice Calma, bebê, tá no melhor examio Calma, bebê, tá no melhor examio Eu tenho um horóis com flash que eu tava gravando vídeo Eu tenho um horóis com flash que eu tava gravando vídeo Calma, bebê, tá no melhor examio 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 Eu tenho um horóis com flash que eu tava gravando vídeo Eu tenho um horóis com flash que eu tava gravando vídeo Eu tenho um horóis com flash que eu tava gravando vídeo Porra, cara, mó vacio, hein? Vai puxar isso mesmo? Mó mancada, eu vou escutar F-250, Aurora Calma, bebê, tá no melhor examio Calma, bebê, tá no melhor examio Eu tenho um horóis com flash que eu tava gravando vídeo Calma, bebê, tá no melhor examio 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 Vai no Dokk, 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 Dokk doki, Dokk doki, Dokk doki, Dokk doki, Dokk doki Destrava a gerequinha com essa Massieta da morte Eu disse, vai no Tokk doki, Vem no Tokk doki Destrava a gerequinha com essa Massieta da,inizde Vai no Dokk doki, Dokk doki, doki Destrava a jerequinha que é só com a sentada voz corrada Vai no toque toque, vem no toque toque Destrava a jerequinha que é só com a sentada voz Vai no toque toque, 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 toque Destrava a jerequinha que é só com a sentada voz corrada Vai no toque toque, vem no toque toque Destrava a jerequinha que é só com a sentada voz Vai no toque TLC Estrava G'reguinha que eu sou cacetada forte Vai no toque TLC Estrava G'reguinha que eu sou cacetada forte Vai no toque TLC Estrava G'reguinha que eu sou cacetada Garaka, alô Chama elas pra fuder Aqui em Goiânia chama Chama, chama, chama Chama elas pra fuder Aqui em Goiânia chama Chama, chama, chama Chama, chama, chama Não vem com amor É 850, agora Bom dia, bom dia Não vem com amor Vem com putaria Bom dia, bom dia Amor é só estresse, putaria é alegria Bom dia, bom dia Alô, poderia falar com a tropa de Goiânia? Alô, poderia falar com o Jvon Baster Não vem com amor Vem com putaria Não vem com amor Vem com putaria Amor é só estresse, putaria é alegria Amor é só estresse, putaria é alegria Chama, chama, chama Chama elas pra Goiânia Chama, chama, chama Chama elas pra Goiânia Puxa tropa de vambas Eu tô na onda do Skankia Eu tô na onda do Skankia Pega pra lá Pega pra lá A tropa de Goiânia é um vapo, vapo Eu tô na onda do Skankia Eu tô na onda do Skankia Pega pra lá Pega pra lá A tropa de Goiânia é um vapo, vapo Chama, 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 chama Essa aqui eu lancei e toda a esponha sabe O chefe da putaria é o DJ VAM BASTA Chama elas pra fuder Aqui em Goiânia chama-lo Não vêm com amor Vem com putaria Bom dia, bom dia Não vêm com amor Vem com putaria Bom dia, bom dia Amor é só estresse, putaria, alegria Bom dia, bom dia Alô, poderia falar com a tropa de Goiânia? Alô, poderia falar com o Jvon Basten? Não vem com amor, vem com putaria Não vem com amor, vem com putaria Amor é só estresse, putaria, alegria Amor é só estresse, putaria, alegria Chama, 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 chama elas pra Goiânia Chama, chama, chama elas pra Goiânia Chama, 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 chama elas pra Goiânia F por seis e cinquenta, Aurora Eu tô na ruanda do skunk Eu tô na ruanda do skunk Pega pra lado, pega pra lado A tropa de Goiânia é um vapo Eu tô na ruanda do skunk Eu tô na ruanda do skunk Pega pra lado, pega pra lado A tropa de Goiânia é um vapo Guess who's back, back again She is back, tell a friend Guess who's back Guess who's back Guess who's back Guess who's back Goi, hoi, hoi, coi, hoi, 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 hoi Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Música É na funk no momento, bota, bota pra bombar Fala que vou dormir em casa, tô uma namorada Já parto pra outra, que me espera pelada Fala que vou dormir em casa, tô uma namorada Já parto pra outra, que me espera pelada Tá tão difícil, tá tão complicado, bota, eu do a namorada Nenhuma sabe da outra, só fujo de madrugada Tá tão difícil, tá tão complicado, bota, eu do a namorada Nenhuma sabe da outra, só fujo de madrugada Nenhuma sabe da outra, só fujo de madrugada Fala que vou dormir em casa, tô uma namorada Fala que vou dormir em casa, tô uma namorada Fala que vou dormir em casa, tô uma namorada Fala que vou dormir em casa, tô uma namorada Já parto pra outra, que me espera pelada Tá tão difícil, tá tão complicado, bota, eu do a namorada Nenhuma sabe da outra, só fujo de madrugada O que modifica o bitch, é o mano loja O magnífico, o magnífico A máquina, respeita ela, minha namorada reserva Fala que vou dormir em casa, tô uma namorada Já parto pra outra, que me espera pelada Fala que vou dormir em casa, tô uma namorada Já parto pra outra, que me espera pelada Já tá tão difícil, tá tão complicado, bota, eu do a namorada Nenhuma sabe da outra, só fujo de madrugada Tá tão difícil, tá tão complicado, bota, eu do a namorada Nenhuma sabe da outra, só fujo de madrugada Nenhuma sabe da luta, só fujo de madrugada Falo que vou dormir, tô uma namorada Já bato pra outra, agora Falo que vou dormir, tô uma namorada Já bato pra outra, só que me pera do lado Já tá difícil, já tá provocado, manter sua namorada Nenhuma sabe da luta, só fujo de metrugada Já tá difícil, já tá provocado, manter sua namorada Nenhuma sabe da luta, só fujo de metrugada O Everton Detona é um cara sem limite Eu sou um baile de lança na mão Que as amigas me deu condição Beat, beat, bubolado, comedor de piriguete Os profissionais na arte do sexo Fica de lado, toma Fica de quatro, toma Pote, pote, catucar Lombradão na onda Fica de lado, toma Fica de lado, toma F-250, Aurora Pote, pote, catucar Comprar down na onda Bote, bote, catucar Comprar down na onda Fica de lado, toma Fica de lado, toma Fica de lado, toma O que modifica o pitch É o mano loja O mac neve O mac neve É o que te ama no ar É o que te ama no ar É o que te ama no ar O Everton detona É o cara sem limite Eu sou um baile de lança na mão É o cara sem limite Me deu condição Beat, beat, bubolado Comedor de piriquete Os profissionais Na arte do sexo Fica de lado, toma Fica de lado, toma Bote, bote, catucar Comprar down na onda Fica de lado, toma 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 Bote, catucar Comprar down na onda Fica de lado, toma Pica de quatro, toma Pô, pô, te catucar Lombra dão na onda Pô, te catucar Lombra dão na onda Pô, te catucar Lombra dão na onda Pica de lado, toma Pica de quatro, toma Pica de quatro, toma O que modifica o pitch É o mano loja O maquinê O maquinê É o teu mano loja É o fa, fa, fa O que modifica o pitch É o mano loja O maquinê O maquinê É o teu mano loja É o fa, fa, fa É impressionante O que ela faz com o bumbum É impressionante O que ela faz com o bumbum F250, Aurora Jean Wally É impressionante O que ela faz com o bumbum Faz com o bumbum Tum-tum-tum Tum-tum-tum-tum-tum-tum Joga e essa bunda Com vontade Com vontade Ai, joga e essa bunda Com vontade Com vontade Desce no talentinho Desce no talentinho Bota a mão no joelhinho E vai fazendo quadradinho Ai, desce no talentinho Desce no talentinho Mó no joelhinho E vai fazendo quadradinho fioca, 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 fioca a boca é o leileto né fi o que modifica o beat é o mano roste É impressionante o que ela faz com o bumbum É impressionante o que ela faz com o bumbum É impressionante o que ela faz com o bumbum Joga essa bunda com vontade, com vontade Joga essa bunda com vontade, com vontade Desce no talentinho, desce no talentinho Bota a mão no joelhinho e vai fazendo quadradinho Desce no talentinho, desce no talentinho Bota o joelhinho e vai fazendo quadradinho Joga, 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 joga Joga, 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 joga Ela ativou o modo solteira e se revelou de vez Mulher de verdade não sente falta 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 de vez É que hoje eu tô solteira, a vida de bailão tá aí Soca, soca tudo em mim, bota tudo em mim Mulher de verdade não sente falta de Ela ativou o modo solteira e se revelou de vez Mulher de verdade não sente falta de Mulher de verdade não sente falta de Essa pima do passado se arrepende do que fez Ela ativou o modo solteira e se revelou de vez Épito 150, Aurora Mulher de verdade não sente falta de Mulher de verdade não sente falta de É que hoje eu tô solteira, a vida de bailão tá aí É que hoje eu tô solteira, a vida de bailão tá aí Soca, soca tudo em mim, bota tudo em mim Bota tudo em mim, toca, toca tudo em mim Bota tudo em mim, toca, toca tudo em mim Bota tudo em mim Mulher de verdade não sente falta de Mulher de verdade não sente falta de O F é contetor, não é o cara, só nada de Tá correndo atrás de mim, a gente terminou Não me leve a mal F-250 Agora Sim, Andalize Não sei se ele se tirou na atual 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 Hoje eu nunca adaporei Nunca adaporei Se eu não aporei Eu não lembro mais Eu não lembro perco Da favela quem mata é ele, canalha dos canalha E esse é o Will, canalha e só toca botelão Muita correndo atrás de mim, a gente terminou Não me leve a mal Muita correndo atrás de mim, a gente terminou Na favela quem mata é ele, canalha dos canalha E esse é o Will, canalha e só toca botelão É a funk do momento É a funk do momento Foi no baile de favela Foi no baile do Mandela É longa que o viola joga devagar pra fazer Bota, 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 b Bota a mão no chão, o cardoso vai te bota, 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 bota Eu disse não só custo tão Bota a mão no chão, chão, chão E beber esse rabetão Dão, dão, tá gostosão Bota a mão no chão Dão, dão, bota, bota a mão no chão O cardoso vai te bota a com pressão O arma, o cordoso vai te bota Eu disse não custo tão Bota a mão no chão, o fop vai te dada Catuca, tão, dão, dão Bota a mão no chão, o fop vai te dada Catuca, tão, dão, dão Que eu via ela jogando Rabeto a bota Foi no baile do Mandela Que eu via ela jogando Devagar pra que você Bota, 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 bota Pos, bota, bota, bota times Bota a mão no chão No chão O FOP vai te dar capucação Afinal Bota a mão no chão O Cardoso vai te botar com pressão Bota a mão no chão O forte vai te dar capuca Bota a mão no chão O Cardoso vai te botar Bota a mão no chão O Cardoso vai te botar com pressão F-250 Aurora O forte vai te dar capuca Bota a mão no chão O Cardoso vai te botar com pressão Bota a mão no chão O forte vai te dar capuca Bota a mão no chão O forte vai te dar capuca Bota a mão no chão O Cardoso vai te botar com pressão Bota a mão no chão O Cardoso vai te botar com pressão Bota a mão no chão O Cardoso vai te botar com pressão Bota a mão no chão O Cardoso vai te botar com pressão Calma Respira Relaxa, movinha, calma, respira Relaxa, movinha, calma, respira Relaxa, movinha Palinha, dá pouquinho, contralaça a boca, tá pula Palinha, dá pouquinho, contralaça a boca, tá pula Bola no chão, joga a brua Bola no chão, joga a brua Contralaça a boca, contralaça a boca Contralaça a boca, contralaça a boca Ai! Ai! Antes de me conhecer, ela ficou desconfiada Depois que me conheceu, ela ficou camada Porque eu dei uma botada, botada, concentrada Ela gemia, ela gritava, eu empurrava Respira, relaxa, movinha Calma, respira Eu vou chupar sua bucetinha Antes de eu empurrar, eu vou chupar sua bucetinha Calma, respira Relaxa, movinha Calma, respira Relaxa, movinha Antes de eu empurrar, eu vou chupar sua bucetinha Antes de eu empurrar, eu vou chupar sua bucetinha Calma, respira Relaxa, movinha Calma, respira Relaxa, movinha Calma, respira Relaxa, movinha E aí